Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, tamo começando mais um vídeo de carro vlog né rapaziada E hoje com algumas dicas mano, pra vocês que querem se iniciar nesse mundo de carro vlog né rapaziada Quer fazer um canal aí no youtube, quer começar a gravar carro vlog e não sabe o que tem que fazer, que câmera usar Se já tem que começar com uma câmera boa, se não, se tem que usar microfone externo Rapaziada, eu vou falar tudo pra vocês, o que vocês precisam saber de início para iniciantes de carro vlog rapaziada Então essas daqui, vai ser umas dicas valiosas pra você que quer começar um carro vlog no seu canal aí Quer começar um canalzinho no youtube de carro vlog, então bora lá explicar algumas dicas que eu tive no início Pra chegar meus 15.200 inscritos aí com apenas carro vlog rapaziada Vamos saindo aqui mano, dar setinha no polão Pra quem não sabe, eu tenho um polo sedão 2008, pra quem tá chegando agora no canal Tem muito vídeo top no canal rapaziada, tamo rumo a 800 vídeos, falta pouquinho pra bater 800 vídeos no canal Sai vídeo todo dia, meio dia no canal, então fique atento rapaziada Se inscreve aí, ativa o sininho, que isso aí fortalece demais, deixa like também E tamo junto mano, bora sair aqui Né? Então bora lá rapaziada Gá, o que eu preciso fazer pra iniciar um canal no youtube pra fazer carro vlog rapaziada O que vocês acham, o que vocês devem fazer Vamos lá, logo de início eu vi muitas perguntas de vários inscritos aí perguntando assim Gá, eu tô afim de abrir um canal de carro vlog Só que eu não tenho câmera cara, eu tenho um celular bom até Só que eu não tenho suporte, eu não tenho GoPro, eu não tenho câmera que dê pra gravar Que seja específica pra isso Mas eu queria abrir cara, com apenas meu celular Dá? Rapaziada, vou falar pra vocês, quando eu abri meu canal no youtube Eu tinha apenas um celular cara, bem daqueles réplicas Eu comprei um iphone 5s réplica rapaziada, réplica Sempre tive um sonho de ter um iphone E eu não tinha condições de comprar um iphone, eu não tinha condições de comprar uma câmera Fui e comecei a gravar com meu celular 5s réplica Pra vocês terem noção do quão foi difícil aí ter chegado até onde eu cheguei E eu comecei, que vocês estão ligados aqui, celular réplica, ele não tem Ele não tem a câmera boa, né? Mas também não tem a câmera tão ruim assim E eu fui, comecei a gravar com ele Fiz suporte caseiro, qual que era meu suporte caseiro Peguei, sabe aquelas alças de bolsa de escola? Eu tirei a alça da bolsa da escola Fiz um suporte na cabeça que doía a minha cabeça inteira rapaziada Quando eu colocava na cabeça assim, nossa Doía pra caramba Mas eu gravava, imagina o celularzão na testa Também gravando Só que eu não desisti né cara Comecei com o 5s réplica, piratão Fui indo, fui indo, fui indo, gravando, gravando, gravando E daí eu consegui um emprego e fui trabalhando também Consegui, ajuntei um dinheiro lá e foi difícil juntar um dinheiro Comprei uma câmera Daquelas Ai, como que ela chamava cara? É uma câmera esporte, sabe? Pequenininha assim Que custava 200 reais no mercado livre Fui, comprei ela Comecei a gravar, comecei a gravar Comecei a gravar todos os dias Todos os dias gravando Postando vídeo pra vocês E gravei por muito tempo com ela cara Foi quase 2 anos e meio gravando com ela Né? E vocês tá ligado com essas câmeras aí Elas Elas não aguentam muito a bateria cara Então Tipo assim, no meio do vídeo Se vocês assistirem aos vídeos antigos Vocês vão ver que sempre acabava a câmera Sempre acabava a bateria da câmera no meio do vídeo Passava muito sufoco com ela E mesmo assim Não Não foi um motivo pra me desistir Gravava com ela Câmera bem basiquinha de tudo Não tinha qualidade nenhuma Qualidade de áudio péssima E o que que eu fiz? Eu gravava o vídeo com ela Que ela gravava até que dava pra assistir E pegava meu iPhone réplica Né? Aqueles piratão 5S E gravava o áudio E dava o maior trampo pra juntar esses vídeos cara Nossa, dava o maior trampo Um trampo lascado rapaziada Fala pra vocês E tinha vez que saia o áudio atrasado do vídeo Nossa, dava o maior treta Mas mesmo assim eu não desisti Né? Então Logo de cara pra vocês aí no início Eu falo pra vocês que não precisa ter muita qualidade no vídeo no início Não, se você tem uma condição no início dos vídeos pra comprar uma GoPro Vai e compra cara Que é uma câmera profissional aí pra você tá gravando E eu demorei entre 3 anos aí Quase 4 anos aí pra conseguir minha primeira GoPro Né? No canal Consegui levantei um dinheiro aí Consegui realizar Paguei mil e pouco nela Acho que na época eu paguei 1500 reais Faz o que? Uns 3 anos atrás 3 Uns 3 anos atrás que eu tenho ela Faz uns 3 anos E nada caiu do céu rapaziada Foi muito tempo gravando Muito tempo sem desistir Muito tempo gravando com celular ruim Com suporte que eu fiz caseiro Que doía minha cabeça cara De gravar Mas mesmo assim eu não desisti Né? Então no começo é difícil cara Não pense que no começo vai ser fácil Não vai ser fácil Vai ser Vai ser meio complicado cara Nossa Muitas pessoas vão desacreditar de vocês Mas Não deixe que isso daí Afete Afete seus vídeos cara Então qualidade cara No começo vocês não vão ter mesmo cara Eu não tive também Né? Mas Com o tempo Você vai adquirindo aí Conhecimento Você vai adquirindo câmera Qualidade nos vídeos Né? E principalmente ali na parte de De qualidade de vídeo Qualidade de áudio também É uma coisa que vocês vão sofrer bastante No início aí dos carros vlog Já vou logo falando pra vocês Pra vocês não falarem Ah gata Você não falou isso aí Que eu ia passar por uma dificuldade Aí na parte de vídeo Alto-falante não De Microfone né? E vocês vão ter muita dificuldade Aí na parte de microfone Na parte de câmera Mas Cara Vocês vai gravando 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 E até que o YouTube Vai monetizar seus vídeos O que que é monetização? É uma parte ali Que você vai conseguir lucrar Algum dinheiro Com o conteúdo que você cria Né? E aí ele vai começar A te dar dinheiro cara E os primeiros dinheiros Que você pegar no YouTube Você que quer fazer parte aí De gravações Pegue e ajunte cara Ajunte Faça igual eu Ajunte o dinheirinho ali Que caiu na sua conta aí Do YouTube Vai ajuntando 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 E tenta pegar uma câmera E já compra né? Mas quando eu comecei Não era assim não cara As coisas eram difíceis pra caramba Ganhava bem pouquinho Consegui Fiquei muito tempo desempregado Na minha pior situação Fui mandado embora Né? Na maioria A maioria dos vídeos aí Começou mesmo Depois que eu fui mandado embora Da empresa Né? E aí eu comecei a gravar 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 E começou a se tornar Alguma coisa séria Cara E que hoje Faz todo sentido Na minha vida O canal É como uma empresa Pra mim Onde eu faço Meu trabalho E tenho minha recompensa Pelo meu trabalho Né? Não é fácil Chegar aos 15 mil Nossa Meu pai do céu Foi sofrido demais E é sofrido até hoje Que eu fico Acordado Eu trabalho fora Pra quem não sabe Eu trabalho em mercado E aí Chego em casa Tem que editar vídeo Ainda nas madrugadas Acordado Editando vídeo Trazendo um trabalho Pra rapaziada Muitos vídeos Pegam a visualização Pra caramba Outros não Mas com o tempo Vai passando Os vídeos Vai ficando bem visualizado Né? Os vídeos que eu gravei Há 2, 3 anos atrás 4 anos atrás Tá muito visualizado Então todo o trabalho Que você vai fazendo Não vai dando visualização Agora Mas com o tempo Ele vai pegando visualização Vai ficando reconhecido No começo não é fácil Vai ser muito difícil Mas não desista rapaziada Eu passei por muitos perregos Até chegar aqui Muitas dificuldades mesmo E hoje Deus me abençoou Aí cara Assunto Assunto Vai fugir muito Da sua cabeça Vários assuntos Você não vai ter assunto Nenhum pra falar Nos vídeos Sabe? No começo aí Você não tem muito Muito argumento Pra estar conversando No vídeo Faça um vídeo quieto Ali mano Dirigindo apenas Comece a estudar Conteúdo Eu estudo conteúdo Pra caramba Antes de trazer pro canal Tem um caderno aqui Esse caderno meu É de anotações Quase o caderno inteiro Tem ideias anotadas Assuntos Que eu devo falar Porto tá aberto Aqui mano Então eu acho que Que no começo aí Vocês vão ter muita dificuldade Pra estar falando Pra estar conversando Com o povo aí Mas É Aos poucos aí Você vai Pegando o jeitão Aí de tudo E logo logo Você tá fera Aí mano Nas gravações Só não pode desistir Rapaziada No começo é difícil Em mano Nossa Fala pra vocês Dá vontade de desistir Já fui hackeado Quatro vezes Quatro vezes Perdi muito vídeo Vieram pra mim ter Muito vídeo No canal visualizado Mas perdi E Mas é assim mesmo cara Existem altos e baixos Muitas pessoas Têm inveja do seu trabalho Quando você começa Aí as pessoas Desacreditam Depois que você tá Num certo nível aí Pegando um Um certo tanto De visualização As pessoas Começam a ter inveja De vocês Nem todo mundo Que te abraça Quer o seu bem Nem todo mundo Que fala que Vai te fortalecer Vai te fortalecer Realmente As pessoas Correm de você No começo Foi assim mano Tá ligado Várias pessoas Correram de mim Amigos que falaram Que era meu amigo Desapareceram Na hora que eu mais precisei Então o Youtube Ele te proporciona Muitas coisas boas Pra você mano Mas pra outras pessoas Elas levam como Você tá crescendo E elas tá ficando Pra trás E elas não aceitam E vai fazer de tudo Pra te derrubar Mas Não se abale Com isso E vocês vai brilhar cara No começo vai ser complicado Mas tudo vai clarear Então não desista Se você tem um sonho De abrir um canal no Youtube Vai e abre mesmo Começa a fazer os vídeos aí Não precisa ter tanta qualidade Mas se você puder Trazer qualidade No começo dos seus vídeos Claro que vai te ajudar muito Se você não tiver condições Também grava Com o que você tem Use o que você tem Né Se você tem um celular Hoje em dia não tem câmera Use seu celular pra gravar Que vai dar tudo certo cara No começo foi difícil Mas hoje clareou bastante Minha vida Minha vida tá muito melhor As coisas tá dando muito certo E tamo batendo 15.200 inscritos Tamo indo pra 15.300 Logo logo a gente pode 16, 17, 18, 19, 20 Tá com 50 mil 100 mil inscritos Se Deus quiser Então rapaziada Fortalece demais E é isso aí mano Comece com garra Use o que você tem Que vai dar tudo certo Na sua vida mano Vai dar muito certo Nos seus vídeos Sucesso Tamo junto Precisar Deixa comentários aí Chama no Instagram Tem meu Instagram aí também Segue lá Né Que eu tô Eu respondo Tento responder Todos os directs Que vocês mandam Pode demorar um pouquinho Mas eu respondo Demorou? E é isso aí rapaziada Tamo junto mano É nóis Obrigado por tudo Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma